Você sabe que uma vez eu escrevi uma matéria sobre a Nespresso. Nespresso, as lojas no shopping, você vai na Nespresso e tem vontade de chorar. O atendimento é maravilhoso. Pô, você vai lá, a menina te atende, explica do café com uma calma, meu irmão. Que você fala, meu, essa menina não vai próximo. Não, não tem próximo. Quando você acha que ela cansou, ela fala assim, o senhor quer agora experimentar um café? Aí você fala, nossa senhora. Você chega uma hora que você quase tem vontade de sentar lá e ficar batendo papo com ela. Por que ela faz isso? Porque ela não tem variável. Ela tem um bônus no final do ano, que é pago, e aí tem que ter confiança na empresa. Porque às vezes o empresário também bota um bônus e não paga o bônus nunca, porque o bônus é feito para não pagar. Ela tem um bônus no final do ano e durante o mês ela ganha o fixo. E aí você fala, ela tem ele pior? Muito pelo contrário, para mim é um dos melhores atendimentos que tem no Brasil. Então assim, não é uma coisa ou outra. Então veja, eles têm o bônus no final do ano, pelo resultado da companhia, todo mundo colabora com o resultado da companhia. Então eu não estou dizendo aqui que não vale ter comissão ou vale. Até porque, por exemplo, tem gente que não consegue. Eu tenho vendedoras lá na Venda Mais que eu já falei, cara, vou acabar com a comissão. Ela fala, pelo amor de Deus, eu não sei falar outra língua. Se você acabar com a comissão, você me manda embora. Eu falei, mas eu te pago lá perto do que você ganha. Ela, não Caetano, eu não quero. Eu fui treinada com comissão, eu não consigo sair dessa situação. Beleza? Tanto que a gente hoje paga a comissão lá na Venda Mais. Então eu não sou contra pagar. Mas você vê que é uma coisa muito doida, né? Porque foi acostumada com esse processo. Mas só para citar aqui que tem vários exemplos muito positivos desse processo. Mas tem que pagar bem. Se não, não adianta.